Eu finalmente entendi o que é ego, eu entendi e depois eu senti, porque todo mundo fala sobre ego, todo mundo já ouviu essa palavra em algum lugar, mas eu acho que a maioria das pessoas não consegue chegar lá, não consegue entender o que é isso. E daí eu tava nessas coisas ruins que aconteceram na minha semana, tava pensando sobre, e do nada tava escutando umas pessoas falando sobre ego, enquanto eu tava trabalhando. E daí eu pensei, mano, vamos lá, vamos tentar entender, vamos tentar chegar numa frase que eu, um macaquinho, incompetente, consiga entender o que que, sabe, minimamente entender o que que é ego. E daí eu primeiro entendi, depois de pensar bastante, muita dor de cabeça, e depois eu senti. Eu entendi, basicamente numa frase simples, que o ego é a imagem que você tem de você mesmo, e todo mundo tem isso, tá bom? Uma imagem distorcida de o que que você é, do que que você faz, do que que você consegue, qual o seu limite e tudo mais. Primeiro eu entendi isso teoricamente, porque é muito fácil você entender as coisas teoricamente. E depois eu senti isso, porque basicamente o que aconteceu é muito idiota a história, tá bom? Mas basicamente, eu moro atrás de um bar, e daí tem um cara nesse bar, e tem a mulher dele que mora nesse bar também. A mulher dele veio aqui pedir pra minha mãe, tipo, ah, eu posso perguntar pra ela se dá pra gente lavar roupa aqui? E eu me senti nesse momento um completo inútil, porque a minha mãe tinha saído. E assim, eu não sei mexer nessa máquina de lavar que tem aqui em casa, porque é uma máquina dos anos 80, e a minha mãe não deixa eu mexer, porque ela, eu não sei qual que é o problema dela, ela não gosta que mexa nas coisas dela, que ela tem medo que estrague. Ok, tudo bem, então assim, eu só sei mexer nas máquinas, mas no moderno, e eu sei lavar roupa na mão. Adivinha, eu não ia aprender a tentar usar a máquina velha agora, não ia lavar na mão, e também não ia sair pra lavar em alguma máquina moderna as roupas, porque adivinha, não são minhas roupas. Então, tudo que eu falei nesse momento, mas eu me senti muito mal, eu quero deixar claro pra vocês de que eu me senti extremamente mal pensando nesse tipo de coisa, ok? Ela falou isso, me bateu um monte de sentimento ruim, que eu nem sabia entender o porquê que eu tava sentindo, e a única coisa que eu falei é, ah, ela saiu, daqui a pouco ela volta, daí você pergunta. Porque eu não podia nem falar, tipo, acho que sim, ou deixa aí que a gente lava, porque adivinha? Não sou eu que cuido disso aqui em casa. Então, eu não sabia se tinha sabão em pó ou não tinha. Quando acaba e ela vai lavar roupa, ela só fala, vai lá e compra, e daí eu vou lá, pego meu dinheiro, compro um negócio de boa. Então, eu não podia também meter uma responsabilidade que talvez não ia dar. Então, tudo que eu pude falar é, volta aí mais tarde. E depois eu passei mais 40 minutos sofrendo, porque eu não sabia usar a máquina. E eu não sabia que era por isso. Eu fiquei na minha cabeça, eu voltei pro meu quarto, eu fiquei, pelo amor de Deus, tomara que a minha mãe volte antes dessa mina voltar aqui, porque o que eu vou falar pra ela? Eu não sei lavar roupa? Não, claro que eu não vou falar uma coisa dessa. Por quê? E aí eu entendi, aí que eu senti o ego. O que é essa imagem que eu tenho de mim mesmo? Que eu sou um cara, um cara pica, que eu sou um cara que aprende a fazer as coisas, sabe? Fazer as coisas, se vira, dá um jeito, consegue. Entendeu? Então, assumir que uma coisa idiota, eu não sei fazer uma coisa que era pra eu saber fazer. Uma pessoa que se vê completamente independente, que não precisa de ninguém, que cuida dos outros, não sabe mexer numa máquina de lavar porque é velha? Não. E assim, é muito difícil ter assumido isso pra mim mesmo. É que aqui eu tô falando, depois de já ter pensado durante horas e tentar entender isso durante horas. Mas foi muito complicado eu entender que eu tava sofrendo por causa dessa imagem que eu tinha de mim mesmo. Porque eu assumir que eu não sei isso é eu falar que essa imagem tá errada. E principalmente se a mulher tivesse voltado e eu tivesse que falar pra ela isso, nossa, eu teria que fazer alguém me ver de uma forma que eu não me vejo. Porque eu me vejo como esse ego. Eu me vejo como essa imagem que eu tenho de mim mesmo. E alguém achar que eu não sou assim, meu Deus do céu. Inclusive, esse machucado no ego é muito confundido com Ah, eu não gosto do que essa pessoa pode pensar de mim. Na maioria das vezes, é só você com você mesmo. Eu não tava tão me importando assim com o fato Ah, vai que ela pensa que eu sou um pôrto inútil, que eu não sei lavar roupa. Talvez ela nem pensasse. E se pensasse também, não era esse o problema. O problema era eu comigo mesmo. Tanto que eu não queria nem assumir pra mim enquanto eu tava sofrendo. Eu tava... Por que que eu tô sofrendo? Tudo bem eu sentir a dor de, pô, não sei como resolver o problema da mina. Ter que pedir pra minha mãe resolver. Uau, que criança que eu sou. Isso é uma dor que você sente. Agora ficar sofrendo por 40 minutos pelo mesmo negócio. Assim, isso é o ego machucado. O sofrimento esse, o sofrimento específico, vem do ego. E daí eu tentando entender o que que era. E eu não queria assumir pra mim mesmo. Tanto que eu tava pensando, ah, se ela bater aqui de novo, eu vou fingir que eu tô dormindo. Dane-se. Ou eu tinha que sair também, né? Eu tinha que sair. Eu pensei, eu vou sair mais cedo também. Que daí não dá nem tempo. Sabe? Olha, tudo que eu queria fazer. Por causa que na minha cabeça até então era, Ah, é que eu não quero que pense que eu sou inútil. Não, eu não queria assumir pra mim mesmo. Que eu não sou aquilo que eu acho. E eu sei que a maioria das pessoas não sabe sobre isso. Ou não pensa sobre isso. Porque simplesmente não tem o porquê. Porque nesse dia que eu descobri isso, que eu senti. E por que que eu senti? Basicamente porque eu tava pensando sobre isso. Eu peguei toda a informação que eu já tinha na minha cabeça. E comecei a pensar até chegar na, ah, é a imagem que você tem de você mesmo. Quando essa imagem é machucada, ferida, quebrada. Você fica mal. Porque você fica, nossa, essa pessoa tá me vendo de uma forma ruim. Não, ela tá te vendo de uma forma, da forma que você é. Quem é você? Você é o cara que não sabe usar a porra da máquina de lavar. Acabou. Não, não tem nada mais. Não, mas é que, ah, eu não sei. Mas é porque eu sustento todo o resto. Várias vezes eu tava justificando isso pra mim. Pô, eu não sei mexer na máquina, mas, pô, eu faço todo o resto. Eu cozinho, eu cuido da casa, eu sustento a casa. Tá vendo que é o ego? É tipo assim, não é, realmente, talvez isso eu não saiba. Mas olha como eu sou bom. Olha como, como eu sou legal. Olha como eu sou o cara que resolve as coisas. Entendeu o que é o ego machucado? E por que que eu percebi isso? Basicamente porque eu tinha entendido teoricamente o que que era. Então eu tava mais sensível pra quando isso acontecesse. Assim, tem uma maritaca, eu acho, eu não sei o nome do pássaro. Mas que fica piando aqui do lado de casa todo dia às seis da tarde. Eu moro do lado de um arroio com um esgoto a céu aberto. Por algum motivo tem um pássaro ali que pia. Eu poderia agora pegar meu celular e procurar. Animal que mora perto de esgoto a céu aberto e que pia todo dia às seis da tarde. Alguma coisa assim. E tem um grito absurdo, é um puta de um barulho. Eu poderia. E daí eu escutaria o grito no meu celular e ficaria, ah, esse bicho, esse bicho é uma maritaca. Sei lá, qualquer bicho que seja. E daí, a próxima vez que eu escutasse o bicho aqui em casa, por eu já ter essa informação teórica, eu ia estar mais suscetível. Eu ia escutar o piado e falar, ó, esse daí não passarinho qualquer. Esse daqui é a maritaca que eu vi. Entendeu? Porque eu ia estar mais suscetível a perceber isso. Enfim, acho que deu pra entender. Eu tava muito... Você entendeu o que que eu tava, entendeu? Eu tava disposto ali, tava preparado com as ferramentas certas pra perceber o ego. Então, quando aconteceu, quando o meu ego, depois que eu tinha informação teórica, apareceu, eu peguei ele. Eu falei, tá aqui. Achei. E esse bagulho apareceu depois. E daí, eu sei que é insuportável pra quem tá perto de mim. Porque depois disso, nesse dia, tudo que eu sentia que era o meu ego, eu falava, pô, meu ego. E por que que eu falava isso? Mesmo sabendo que é chato pros outros? Porque eu tô tentando entender o que que eu tô entendendo também, sabe? É eu pensando na minha cabeça. Eu não tenho certeza de nada. E daí, quando eu apareci, eu falava, ah, isso daqui é meu ego. Eu tô sentindo isso por causa disso. Por exemplo, eu fui na casa do meu amigo fazer uma reforma lá, botei umas tomadas. O pai dele foi junto. E eu não conheço o pai dele com tanto... Assim, não tenho intimidade com o pai dele. Converso de vez em quando. E daí, não estava lá pra fazer a reforma, tinha que marcar a parede. O pai dele só falou, ah, vê se não tem um lápis aí na cozinha. Eu procurei o lápis, não achei e falei, acho que não. Só que eu falei isso enquanto eu senti um medo dentro do meu sentimento de, meu Deus, tomara que não tenha um lápis mesmo. Porque se eu falei que não tem, ele vim aqui e ele achar o lápis, meu Deus, eu vou ser um inútil. Eu sou um merda. Olha isso, eu não consegui achar um lápis. O que que é isso? É o ego. Por quê? O que que tá acontecendo no mundo real de verdade? Eu não achei um lápis. Acabou. Eu olhei em cima da mesa, olhei no sofá, não tinha um lápis. A casa toda bagunçada, cheia de reforma e tal. Beleza. E daí ele vai lá, olha, acha um papelão, acha o lápis. Ok. Eu simplesmente não olhei lá, a culpa é minha. Porque também tem isso. A pessoa começa a perceber o ego e ela acha que é... Aconteceu. Eu só não achei porque o mundo não quis. Não, você não procurou lá. As pessoas têm que parar de... As pessoas têm que começar a se responsabilizar por causa dos negócios, entendeu? Por exemplo, eu não sei lavar a roupa. Realmente. É por minha culpa. Eu poderia parar ali e ver. Mesmo que eu não vá usar, eu poderia, mas não fiz. Então a culpa é meio que minha. Mas eu não tenho que ficar sofrendo quando eu não consigo fazer isso. O que que aconteceu demais em eu não achar o lápis? Nada. Até porque o lápis não tava lá no final, né? A gente usou um pedaço de... Sei lá. A gente usou estilete pra marcar a parede. Enfim. Mas entende que daí eu começo a sofrer porque eu não achei o lápis. Eu fico, meu Deus, o que que ele vai pensar de mim? Que, na verdade, é só eu com a minha imagem de... Pô, eu sou pica. Eu sei resolver as coisas, cara. Eu sei fazer tudo isso aqui. De repente, eu não consigo achar um lápis. Como assim tá acontecendo uma coisa no mundo real que vai contra a imagem que eu tenho de mim mesmo? Sabe? O que que o outro vai pensar? Tá vendo? É sempre... Acaba aparecendo isso quando você tá com um machucado no ego. Ah, o que que os outros vão pensar? O seu problema é com você mesmo. Acredite. Um exemplo muito fácil. Quando você tá num bar com uma mina, tem um cara e uma mina num bar. Daí, do nada, tem um bêbaro que enche o saco. O cara fala, ah, mano, sai e tal. E, do nada, o bêbaro empurra o cara. O que que o ego desse cara que foi empurrado fala? Pô, o que que minha mina vai pensar de mim se eu não bater no cara? Pô, eu vou ter que ir pra cima dele. Por quê? No final, o que que é isso? É o ego do cara falando, pô, eu consigo derrubar esse cara aqui. Só que se eu não fizer isso, o que que as pessoas... Lembra do ego? O que que as pessoas vão pensar de mim? O que que minha namorada vai pensar de mim? Sendo que no mundo real, o que que tá acontecendo? Tem um bêbado chato enchendo o saco, você sabe que não vale a pena. O cara pode ter uma arma, o cara pode fazer alguma coisa. Ou simplesmente você vai parar na delegacia à toa. Entendeu? Mas, de novo, é o ego. Sabe? Esse sentimento que você tem é o ego. E não tem como você acabar com isso. Porque, por algum motivo, as pessoas, elas vendem a ideia de que o ego... Ela é uma coisa que você pode destruir. Coach tem esse papo, destrua o seu ego. Não vai, tá bom? Não vai destruir nada. Esse vai ser o título desse podcast. Destrua o seu ego. É isso. Aloxia Podcast agora virou podcast de autoajuda. Assim, você não vai. Pelo que eu tô percebendo, o ego não é uma coisa... Você não consegue se livrar dele. Você consegue lidar com ele. Que é o que eu tô tentando fazer. Por exemplo. Não achei o lápis na casa do meu amigo. Eu não fiquei depois me culpando por causa... Eu só... Ah, é meu ego. É um sentimento que continua ali. Você não consegue se desfazer dele. Mas você consegue lidar com ele. E entender, tipo... Tá, ok. Isso daqui não sou eu que tô achando isso. É o meu ego. Igual, por exemplo. Você tá na academia. Você quer ir pra academia de manhã, mas bate um sono. Bate uma vontade de ficar em casa. Você não tá cansado. Porque você dormiu, sei lá, seis horas. Então você não tá cansado. O que que é isso? É a preguiça. É o seu cérebro falando... Ah, fica em casa. Vai. Não vamos não. É isso que tá acontecendo. E daí... É o seu cérebro... É a vozinha no seu ouvido falando... Não vai não. E daí cabe a você... Entrar nessa vozinha ou não. Entrar nas ideias ou não. Você ir ou não. Você não precisa escutar essa vozinha. E daí é a mesma coisa com o ego. Assim... Ah, eu tô sofrendo por causa disso. Ah, é o ego. Ah, mano. Então tá. Inclusive... Se parar pra pensar... É isso. Se você escutou o podcast, eu acho que o número 12. O episódio 12. Onde eu falo... Que foi quando eu voltei. E daí eu comecei a falar todas as coisas tristes que aconteceu. Que eu passei 15 dias na cama. Por causa disso, esse mês eu não vou ter dinheiro. Eu tô ferrado. Eu vou ficar endividado. E tô endividado mesmo. E não vou poder... Tem um chá de panela desse meu amigo que tá... Que eu tô ajudando na casa. Vai ter um chá de panela. Me comprometi com levar um presente pro cara. Não consegui levar o presente. Tinha combinado de rachar o presente com o meu outro amigo. Não conseguiu o dinheiro. E eu sou um lixo porque eu nem vou falar pro cara que eu não consegui o dinheiro. O que que é isso se você parar pra pensar? É o ego. Todo esse sofrimento é o ego. Porque... O que que tá acontecendo de verdade? Tinha um presente. Eu me comprometi a fazer uma coisa. E eu não consegui fazer essa coisa. Certo? Certo. Isso é ruim. Isso dói. A dor tá ali. A dor é real. Pô, mano. Me comprometi e não fiz. Que saco, cara. Não consegui. Não consegui. Por causa dos outros problemas. E é por mim a culpa. Ah, mas é que você passou 15 dias mal. É, mas eu podia ter levantado e feito alguma coisa. Então a culpa é minha. Sabe? Mas... A dor, tudo bem. Mas o ego, ele fica machucado. Por quê? Porque eu tenho essa visão de mim. Que eu sou o cara que eu falo e eu faço. Eu sou o cara... Pô, eu prometi que eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer um negócio. E daí acontece isso. E eu não consigo fazer. Eu me comprometo e eu não consigo fazer. E meu ego fica machucado. Eu falo, não. Não vou falar com o cara que eu combinei de rachar. Por quê? Porque ele vai pensar de mim. Combinei de rachar o presente com o cara. E agora eu vou falar que ou a gente vai ter que fazer outra coisa. Ou ele vai ter que pagar sozinho. Sabe? Que que... Como que eu vou fazer isso? E fica nesse sofrimento. Fica nesse sofrimento e vai e vai. E você fica se afogando. Fica mal por uma coisa que é o ego. Que é um sofrimento que não vai te levar a lugar nenhum. Sabe? Tanto que eu... Depois que eu percebi isso. Eu fui falar com o cara. E eu dei uma ideia também, né? Porque... Não ia só falar... Não ia só dar o problema pro cara. Eu dei a solução. Pensei, ó. Eu posso te dar um pouco do dinheiro e você paga a diferença. Sabe? Mas é muito pouco que eu tenho pra ajudar no presente. Ou também... A gente esquece o presente. Você manda um pix. E eu mando esse pouquinho que eu tenho no pix pro cara também. Deu. Eu dei a solução ali pro cara. Ele falou, não. Eu pago a diferença. Beleza. Acabou. Acabou. Foi um problema solucionado em 5 minutos. Que eu passei 3 semanas sofrendo por causa do meu ego. Porque eu achei que era eu sofrendo. Mas era só a minha imagem que tava quebrada sobre mim mesmo e eu não tava percebendo. Enfim. Daí... Então eu não acho que tem como você quebrar isso. Eu acho que tem como você lidar. Por exemplo, nesse dia do lápis aí... E como que você lida com isso? Você assume isso. Assume pra você. Eu assumi pra mim mesmo. Eu me comprometi. Eu não consegui. Acabou. Eu... Eu tentei achar o lápis e eu não consegui achar o lápis na casa do meu amigo. E tanto que depois... Eu... O pai dele saiu e eu contei isso pra ele. Eu falei, nossa, se o pai pediu pra eu achar o lápis ali, eu comecei a entrar em choque. Eu comecei a entrar em paranoia porque eu não achei a droga de um lápis. Eu quase dei um tiro na minha cabeça por causa de um Faber-Castell. Olha isso. E daí nós começamos a rir e tal. Porque... É isso, entendeu? É um absurdo. Mas é o absurdo que tava na minha cabeça agora. Que é o que tava acontecendo ali. É você assumir isso pros outros. Porque dessa forma... Assim, é só você ser verdadeiro. E daí eu não entendo quando chega um coach e destrua o seu ego. Tem alguma frase que representa mais o ego do que isso? O cara, ele tem uma imagem de si mesmo. Que ele faz tudo. Que ele se revolta. Que ele consegue... Ele consegue destruir uma coisa que ninguém consegue e que todo mundo tem. Que é o próprio ego. E daí não. Eu vou destruir o meu ego. É o seu ego falando, irmão. Isso combina muito se você voltar no podcast passado, no episódio passado. Onde eu começo falando sobre o porquê que as pessoas elas começam coisas e param. E aí que eu entendi. Enfim. Tanto faz. Mas... Basicamente, o ego controlando e tomando decisão. E você nem percebe. E eu... Eu consegui entender finalmente o que é o ego. E eu consegui sentir ele. Pra mim foi sensacional. Pra mim foi incrível. Mas... Querendo ou não. Ter essa consciência de que o ego tá ali não é uma coisa que... Só por você entender ele e sentir ele uma vez que vai ter pra sempre. Entendeu? Eu tenho certeza que se eu parar... Hoje aconteceu isso. De manhã eu tava mal. Tinha acabado de acordar. Não fiz um negócio. Fiquei mal. Fiquei sofrendo no banho. Daí eu pensei. Mano, peraí, peraí, peraí. Isso daqui é meu ego. Por quê? Você saber que isso existe e já ter sentido. Não significa que você vai sentir sempre que ele aparecer. Então você sempre tem que tá... E aí? É meu ego? Você tem que tá sempre de olho. Pra saber se você não vai ser enganado por você mesmo. Porque... É isso. Entendeu? Eu até entendi. Lembra do Beberrena? Aquela cena? Basicamente tem uma mina louca. Que se apaixona pelo cara. E o cara sabe que ela é louca. Mas por ela elogiar ele. Falar bem. Ah, suas mãos são bonitas. Você é engraçado. Ele é comediante. E ele mesmo sabendo que ela era meio perturbada. Ela caiu... Ele caiu no papo dela. Por quê? Lembra do ego? Lembra da imagem que você tem de você mesmo? Ele tinha essa imagem dele. Que ninguém via ele daquele jeito. Ninguém via ele como um cara interessante. Um cara engraçado. Um cara bonito. Mas ele tinha essa visão de si mesmo. E de repente quando aparece alguém... Que fala isso dele. Que acredita... Nisso. Que ele mesmo acredita dele mesmo. Aí ele fala... Aí. Aí é perfeito. Porque aí fica muito confortável pra ele. É muito mais confortável isso do que ele assumir. Que não, ele não é engraçado. Não, ele não é bonito. Não, ele não é interessante. E conseguir mudar isso no mundo real. Pra isso não ser só uma imagem que ele tem de si mesmo. E sim a imagem que ele é de fato. Mas é isso. Esse é o ego. Apresentando aqui pra vocês. Enfim. Foi isso que eu aprendi. Me senti muito feliz. Agora vamos para... Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Tá bom? Porque eu não sei se vai fazer alguma diferença. Porque eu não sei se alguém... Se eu tivesse visto alguém falando isso que eu acabei de falar. E eu tivesse sentido meu ego. Meu ego tivesse aparecido. Eu não sei se eu teria entendido isso. Entendeu? Eu consegui sentir isso porque eu parei na minha própria cabeça. E comecei a pensar comigo mesmo as minhas coisas. Sabe? Eu não sei se... Eu acho que não é todo mundo que faz isso. Porque eu perguntei pra uma galera. O que que era ego. E muita gente não sabia responder. Sabe? Eu perguntei bonitinho assim. Pra você. O que que é ego? Porque eu queria... Eu queria que a pessoa me falasse. Não o que ela leu num livro. E não uma frase filosófica. O que que é pra você o ego? Se você não sabe. Fala não sei. Ah, eu vou pensar um pouco. E daí logo em seguida também perguntava. Quando alguém... Eu botava. Quando alguém falar fulano ficou com o ego ferido. O que que é esse ego pra você? E daí uma pegou... Uma mina pegou e falou. Ah, foi quando eu tomei fora de um vesgo. Daí eu fiquei com o ego ferido. Daí falei ok. Então tá. Uma outra amiga minha pegou e falou. Ah, é o orgulho. Pensei. Ok. Faz sentido. Porque o que que é esse orgulho? É o orgulho que você tem por essa imagem que você criou. Quando o cara ele não quer mandar mensagem pra namorada dele. Ou pra mina que ele tá gostando por orgulho. O que 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 é? Ele tem essa imagem dele mesmo que não. Eu sou o cara que eu não corro atrás. Sabe? Eu sou o cara pica. Que é a mina que vem até mim. Mandar mensagem pra alguém. É ir contra essa imagem que ele tem dele mesmo. Então ele não faz. É o orgulho. Beleza. E daí eu perguntei. Ah, e o que que é esse orgulho? Pra desenvolver mais, né? A mina só pegou e falou. Ah, você sabe. Falei. Então tá. O que tudo bem. Eu entendo que é chato. Que as pessoas não querem falar sobre isso. Mas no momento eu tava curioso.